Fala, galera! Eu não sou o Brenner Mariano e tô começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, seguinte, hoje eu peguei o canal aqui do Brenner, na verdade, a minha câmera pra gravar pro Brenner, mas fiquem tranquilos que não é trollagem dessa vez. Na verdade, um pouco chateado, mas tô tendo que falar baixinho, porque, gente, o Brenner tá tomando banho e ele acha que eu saí, que eu fui pra casa da minha mãe hoje, porque final de semana eu costumo ir dormir lá. E aí, olha só, ele tá no banho. Tá tomando banho. E aí, galera, eu decidi, gente, que hoje eu vou passar a noite no quarto do Brenner, onde ele estiver, galera. E eu acho que vai dar muito certo, porque eu quero espionar ele, quero saber tudo que ele faz. Então, tem que falar, logo. Então deixa muito like, se inscreve aí no canal se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Galera, é o seguinte, ele foi tomar banho e já deve tá acabando. Então, eu acho que o meu primeiro esconderijo vai ser aqui, atrás aqui da mesa, que eu acho um bom esconderijo, porque dá pra ver a sala inteira e todos os cômodos. Onde ele entrar, eu vou conseguir saber. Então é isso, galera. Bora esconder. Quase que ele me pega. Eu acho que ele foi trocar de roupa. O Teddy tá aqui, ó. Velho, ele tá olhando pra mim. E ele pegou a minha escova de cabelo escondido pra escovar o cabelo dele. Tá, mas eles são, eu vou dar uma aumentada na minha voz, porque eu tô falando muito baixo. E aí vocês não vão escutar. Nossa, vem. Alexa, liga a TV. Tudo bem. O que é o controle, hein? Total. Filhos! Filhos! Meu Deus, papai! Vai pra fora, faz uma tete. Isso, vai lá, vai pra fora. Tete, tete. Isso, filho. Um pouco. Ai, meu Deus do céu. Alexa, desligamos da sala. Tudo bem. Alexa, ligamos do estúdio. Tudo bem. Tudo bem. Caraca. Pronto. Desligou. Ele desligou. Ela. Ela. Eu acho que ele tá indo jogar. É bom que ele vai ficar de fone e ele não vai ouvir nada. Olha só. Ele abriu um free fire. Olha lá. Deve estar com a musiquinha do free fire. Caraca. Tá no free fire. No canal dele. Cadê a rapaziada? Cadê a rapaziada? Opa, temporada nobre. Eita. Cai pra que patente? Platina, velho. Não. Eu tava mestre. Ah, meu Deus do céu. Eu tenho que pegar mestre. Minha. Você pode fazer uma live. Nossa, o cara me chama. Salvezão, rapaziada de cria. Não, tô só assim. Tô só assim em casa. Mas e aí? Vocês foram pra com a patente. Tá doido? Galera. Demorou. Já tem muito tempo que ele tá jogando. Ah, demorou. E aí ele falou que agora ia ser a última partida. A gente joga mais. Fechou? Olha isso. Eu vou junto. Vou desligar aqui. Valeu. 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 Estão precisados assim? Estão tirando o episódio? Só melhor. Estão tirando o episódio? Estão melhor. Estão melhor. 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 Eu só melhor. Ai, 18 quilos pro pai. Alexa, desligar luz do estúdio. Obrigado. Olha lá. Olha onde ele tá. Acho que ele tá em dormir, gente. Caraca. Apagou a luz. Galera. Eu acho que eu vou lá pra sala. Porque quando ele dormir, eu tenho que dormir em algum lugar. Então, acho melhor eu dormir na sala, né? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Olha só, galera. Ele tá mexendo no celular. Caraca. O que será que ele tá vendo? Mas eu acho melhor eu procurar um lugar pra eu ficar durante a noite. E aí eu venho espionar nele várias vezes. Vamos embora. O que é isso? Ele não viu. Ele não viu. O que é isso? O que é isso? Como é que você entrou pra uma vez que eu já morra? Caraca. O que é isso? Ele tá vindo Meu Deus Quem que tá aí? Pode aparecer, sou Onde eu sei? Quem que tá aí? Esse cachorro não foi Não tô sentindo O que que você tá fazendo aqui? Surpresa Você não tinha saída, amor? Você não ia voltar hoje Eu voltei, eu voltei agora Você falou que não ia voltar hoje Mas eu voltei Gravando um vlog Fala aí pra galera Era te assustando o vlog Aí você entrou agora? É Como que você entrou agora? Se a porta tá trancada ainda A chave não tá nem balançando Me explica Como é que você entrou? Eu entrei Amor, fala a verdade Eu entrei Deixa eu te fazer uma pergunta Você saiu mesmo? A hora que você falou que eu saí? Eu saí? Saí Saí mesmo É, eu saí Mas eu voltei Já Voltou Voltou a que horas, amor? Ai Eu tava te espionando Você tava o quê? Me espionando Você tava me espionando hoje? Tava Pra ver que você só jogou Pera, você tá aqui desde Você não saiu hora nenhuma Você quase me pegou no TED ali Tipo, o TED me cheirou Eu tava atrás da porta Tava atrás da mesa Deitada Ah, você tava ali, ó No cantinho aqui? Exato Mentira, mano Ô, você não vê Olha pra você ver Como que eu não te vi? Como que você não vê? Ah, mas por que eu ia passar olhando pra debaixo da mesa? Ninguém olha debaixo da mesa não Juro, o vídeo era passar na noite e quase deu certo, porque já é de madrugada Só que aquela porcaria que você deixou no meio do caminho Eu esbarrei E aí fez um barulhão Véio Você ia ficar aqui Você ia conseguir passar a noite Eu ia Sem te ver Porque eu ia dormir agora E eu ia te espionar lá no seu quarto Ô, véio Ô, você Galera A missão foi cumprida Só assim, não foi 100% E isso é pro seu canal? Pro meu canal? É Ah, então você ia me expor no meu próprio É Pode até continuar Você ia me expor pro meu canal pra galera me ver Exato É, galera Como vocês viram Não deu certo, né? Porque eu consegui vir ver Porque a Dondock aqui Ela simplesmente chutou O negócio aqui do De luz aqui da Meu Deus do céu Deixa eu guardar esse violão E Posso finalizar então? Porque não deu certo, né? É, galera Não deu certo Então Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Deixa o like aí pela tentativa dela Pelo menos agora Pelo menos eu não vou ficar sozinho Ela está aqui Eu tô feliz por ela estar aqui Tô feliz Nós vamos ver um filme então, tá, amor? Só tem que arrumar a Alexa Porque eu não sei Por que a televisão não tá ligando de jeito nenhum Mas enfim, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui, ó Deixa o like aí E se inscreve no canal Aproveita aí Já tá no meu canal Se inscreve E prepara Porque tem dois vídeos por dia, fechou? Tamo junto, rapaziada Beijão O canal dela tá na descrição aí também Fechou? Tchau 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 Tchau